Jaqueta Jeans Destroyed, composta pelo tecido de jeans denim. O jeans denim é aquele tecido em jeans bem sofisticado, bem acabado, aquele jeans grosso. Não é aquele jeans fino, é aquele jeans bem grossinho. Possui botões frontais metalizados, tanto aqui na parte da frente, que é onde fazemos a abertura da jaqueta, quanto também aqui nos bolsos e no punho também. Possui leve desfiado na parte de baixo da jaqueta, que é a parte da barra, e esses detalhes destroyed em várias partes dela.